Salve galera, Douglas Bulletinara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, hoje eu vou trazer uma videozera aí muito louca para vocês aí mostrando como fazer para você entrar em um clã Como fazer para você montar um clã, beleza? Conhecer aí novas pessoas para poder estar jogando junto Ou até fazendo novos amigos aí, adicionando pessoas para você poder estar interagindo aí nesta área multiplayer aqui no Cratera, beleza? Então, se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para não perder nenhum vídeo É muito importante também o seu like no vídeo, dá um tapa no joinha aí, beleza? Para a gente alcançar aí os 6 mil inscritos E até o final do ano conseguir pelo menos uns 10 mil inscritos, tamo junto, beleza? Então, o método galera para você poder estar adquirindo aí, entrando em clã e tudo mais são as sedes aonde eu vou passar para vocês, beleza? O primeiro, é óbvio, é aqui neste vídeo, você vai deixar aí nos comentários o nome do seu clã, beleza? Deixe também as informações, né? Tudo mais aí, que a galera vai ver aí o seu clã, vai ver as exigências Eu vou deixar um print aí do nosso grupo do WhatsApp, beleza? A forma que ele está utilizando, ele fez aí um texto, beleza? Explicando aí para a galera os requisitos para poder estar entrando no clã e tudo mais Essa daí é a outra forma para você poder estar criando o clã que o telefone tocou aqui A outra forma seria aqui nos nossos grupos do WhatsApp, são 3 grupos, tudo bem? Então, são todos os 3 grupos aí, estão cheios de pessoas aí para você poder estar interagindo, beleza? Então, você faz esse procedimento aí do print, vai estar o link aí na descrição dos grupos do WhatsApp Para você poder estar entrando, beleza? Aí você vai lá, coloca as informações, os requisitos para que você está pedindo para entrar no seu clã Só pessoas ativas e tudo mais, seja criativo e coloque lá que você vai conseguir aí Está criando o seu clã, está entrando em um clã, está conhecendo novas pessoas Está publicando aí as suas conquistas e tudo mais, beleza? Então, já são duas formas aí para você poder estar entrando e criando o seu clã Primeiro aqui neste vídeo, segundo nossos grupos aí do WhatsApp Que são 3, mano, Família Last Day Se você está assistindo aí este vídeo através desse grupo, deixe aí nos comentários aí Hashtag Família Last Day, tamo junto, hein? É o seguinte, a terceira forma aí é no grupo do Facebook, beleza? Eu criei um grupo aí no Facebook, está recente e depende somente de vocês aí Para esta comunidade do Facebook crescer, beleza? É uma comunidade secreta aí que a gente pode estar, você pode estar publicando seus prints lá Suas conquistas, tudo mais, seus vídeos pode estar divulgando lá, seus vídeos, invasões Para a galera poder estar assistindo, curtindo, comentando lá, interagindo Então, quanto mais pessoas entrar neste grupo e estar compartilhando as suas coisas Criando o seu clã, dá para fazer, você vai lá, estou pensando de clã Vai estar indo mais gente, você pega, convida um amigo seu, um amigo seu, convida um amigo seu E vai estar todo mundo interagindo ali O amigo do seu amigo vai estar se inscrevendo no seu canal O amigo do seu amigo do amigo lá também vai estar vindo E é sempre assim, você vai compartilhando e vai crescendo aí esta comunidade Depende somente de você Então, eu te espero lá também no grupo do Facebook Que vai estar o link na descrição do vídeo, beleza? Também tem a outra forma aí que é o nosso Discord, né? Eu vou deixar também, eu criei recente Eu vou deixar lá para vocês poderem estar utilizando Vou colocar algumas salas para vocês poderem estar conversando aí no jogo, beleza? Então, aí vai ser muito legal Eu vou deixar, se você manja aí bastante desse aplicativo, como editar Dá um toque aí que eu vou ver Que eu estou precisando deixar ele bem bonitinho lá para a galera poder estar interagindo Ainda novo, eu não sei mexer muito bem com esse aplicativo, beleza? Então, essas são as formas aí mais rápidas Para você poder estar entrando, interagindo com o clã, com pessoas aí e tudo mais, beleza? E, consequentemente, aí você também vai estar se reunindo a uma comunidade Que tem a crescer a cada vez mais, beleza? Que é a Família Last Day aí, beleza? Tamo junto, mano! Se gostou do vídeo, não se esqueça Dá um joinha aí para esse conteúdo chegar a mais jogadores Mais jogadores e mais jogadores, beleza? Então, um grande abraço e fui! Tchau!